Você sabe por que a gente fica mais bonito se olhando no espelho, nas fotos? Porque é mesmo, tô curiosa, vamos ver? Hoje o nosso Deixa Te Contar é sobre essa curiosidade, a Marina vai trazer informações aí pra gente do porquê, né, dessa curiosidade, solta aí. Bom dia, Stefania, você que está em casa, eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Te Contar. Por que ficamos mais bonitos no espelho do que nas fotos? Um cara chamada Narciso já cantou essa bola lá na Grécia Antiga. Basta passar um tempinho olhando no espelho e ele nos convence que somos maravilhosos. Mas toda essa autoestima elevada cai por terra quando tiramos 300 selfies e nenhuma delas presta, não é mesmo? Isso acontece por causa de um negócio chamado efeito da mera exposição. De acordo com esse conceito, quanto mais a gente vê uma coisa, mais temos familiaridade com ela. Nesse sentido, o que gera a familiaridade na nossa mente é o fato de sermos expostos repetidamente a algo. Por isso, quanto mais tempo passamos nos olhando no espelho, mais somos expostos ao nosso reflexo. E aí a gente fica se achando mesmo. Isso já não acontece no caso da foto, já que não ficamos olhando o tempo todo para ela e por isso não estamos familiarizados com aquela imagem estática. Música 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 Música